Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos no Endzone 2, a demonstração do jogo, o do melhor jogo, pra mim é um dos melhores jogos de gestão de cidade pós-apocalíptica, que era o Endzone 1. Eu tenho bastante séries aqui no canal, quem não assistiu, quiser conhecer mais, pode procurar. Agora, seguinte, estamos na demonstração que vai liberar pra todo mundo dia 7 de junho de 2024. Eu consegui aqui com a empresa, eu agradeço muito, porque assim que eu falei com eles, eles me mandaram acesso para a demonstração com acesso antecipado, certo? No momento não tem português, mais pra frente no lançamento vai ter, certo? Mas, sem mais delongas, galera, vamos começar e conhecer essa maravilha que vai ser o Endzone 2. Beleza, desta vez nós vamos começar com a nossa base não instalada igual no primeiro. E a moça tá mandando a gente ir pra um desses pontinhos aqui, acho que vou pra cá, tá? Ok, 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 vamos pra cá, deixa eu voltar pra onde que tá a, 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 o caminhão, e vamos pra cá, ó. Cadê ele? Vamos lá. Ele vai direto agora. Dá pra aumentar a velocidade? Aí tem uns lugares que a gente vai ter que explorar, mandar o, 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 o sobrevivente procurarem certinho. Tem, tipo, essa ponte aqui que a gente vai ter que reparar. Tem bastante coisa nova aqui nessa versão 2, tá? Então, eu tava achando que ia ser a mesma coisa pelos vídeos que eu tinha visto, quando avisaram que ia sair o 2. Mas aí, pela demonstração, tem bastante coisa nova aqui, bastante mesmo. Beleza, chegamos na região. Aqui aí ele fala o que que temos, o que que não temos nela, ó. Temos argila, temos lugar pra plantação, dois lugares pra plantação e pântano, dois pântanos. Esse aqui deve ser o pântano. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá a situação. Onde que tá a argila? Ó, a argila aqui, né? Não. Terra aqui é normal, a terra, essa é a terra aqui. Onde que tá a argila? Eu não vi. Ou não, é terra fértil aqui e a argila aqui, né? É isso. Agora! Onde estamos indo? Já chegamos? Com o novo Settler. Settler. Tá, ponto de acesso. Onde que eu posso colocar ele aqui, ó? Mas tem uma pedra aqui, eu sei lá, o que é isso. Troca. Tá, o centro da cidade vai ser... Ah, tem que botar perto de recursos. E madeira, água, madeira. Bom, tá, aqui no momento eu não posso colocar aqui porque aqui fica muito perto da água. Eu acho que aqui, ó, aqui fica bom. Tá, precisamos de água. Ok. Tá, vamos... Vamos botar aqui... Da água. Certo. É, no momento, tem como fazer estrada ou não, né? Tá. Cisterna, cara. Tem que mandar trabalhadores ali, né? Mudaram tudo, hein, cara? Tá, tem cinco, Zé. Cinco, cinco aí. Precisamos comer. Foraging, 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 foraging. Esse aqui eles vão buscar frutas da... Da floresta, né? Foraging, foraging. Aqui, é... Aqui tá bom. Foraging, foraging. Deixa eu ver os detalhes que eu amo, os detalhes desse jogo, mano. A música tá parecida, hein? A música tá parecida, hein? Ah... Ah, por que que não tão se mexendo, velho? Acho que é demonstração ainda, né, galera? Demo, demo pra... Pra subir o hype, né, velho? Ah, tem que botar os caras pra trabalhar ali, ó. Foraging, foraging. Vai lá buscar comida, velho. O foraging produzir comida, assim que há recursos suficientes na sua proximidade. Sim, eu conheço esse sistema de trocar o lugar da... Da busca, beleza. Tá, material de construção, ok. O que é que tem que fazer agora? Build woodcutting... Cortador de madeira. Ok. Aqui, ó. Aí tem que botar... Lumberjack. Aqui. Beleza. Tá sendo construído muito rápido, né, cara? Não tá... Não tá precisando de... Ah, não. Agora que construíram. Tá. Scrapyard. Scrapyard, 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 scrapyard. Pra pegar... Sucata, galera. Hmm... Onde que a gente tem que limpar primeiro, hein? Acho que por aqui, né? Por aqui. Peraí, por que tá terreno assim? Aqui, ó. Começa por aqui. Ou tem mais por aqui? Hmm... Vamos limpar essa região aqui, vai. Limpar essa região. Ué. Por que que tá vermelho? Não tem trabalhador? O que que é isso? Tá construindo. Vambora, vambora, vambora. Acelera, acelera, acelera. 2x, 2x. 3x, 3x. Ah, eu sei mais ou menos adicionar um tutorialzinho, né, galera. Shelter, tem que construir casa. Casa, casa, casa. Simple dwelling, simple dwelling. Tudo igual. É tudo igual. Vamos escolher a região de que a gente vai começar. As nossas casas. Mas ele não mostra como que tá a estrada. Como que vai, como que não vai. Vou colar na base, galera. Ela tem 4, né? Ah, vou colar a base, vai. Beleza. Colei base, vamos ver. Vamos ver. Ah, não. Calma aí. Como que cancela? Cancela, cancela. Cancela. Tem modelos diferentes de casas, galera. Que coisa é essa, velho? Industrial. Certo? Mas não temos ninguém pra trabalhar. Vamos ter que diminuir o pessoal aqui, né? Olha só. É isso mesmo? Casa certa? É, das plantas. Das plantas. Então, essa aqui tem que cancela também. Certo. Estão pegando. Eu vou ter que tirar um de cada um, galera. Ou dois. Pra ajudar ali na... Onde tem 5, eu vou tirar. Pronto. Vamos construir? Beleza. Aí. Essa aqui da madeira. Essa aqui da água, né? Essa aqui é da indústria. Certo. Mais 3 na economia. Tem que construir quantos? Shelter, 4. O da água, eu vou botar... Ah, cara. Eu tô achando esquisito esse negócio de botar as casas meio que espalhadas pelo mapa, assim. Será que eu entendi errado? Ó, tanto faz. Tá construindo as casas, galera. Ó, temos agora uma pesquisa nova tecnologia. Tá, reciclador agora. Beleza. Scrapyard é esse aqui. Né? Aí a gente bota o reciclador perto dela. Reciclador de plástico. Viu? Colado nas casas ainda, né? Ah, dá pra ter eficiência, né? Tem que botar dois recicladores agora. Tá, entendi. Tá, mas isso aí... Aí, aí tu tá apelando. Aí tu tá apelando. Aí eu não posso colocar ele do lado da madeira. O cara que é o... O cara que faz a... As ferramentas. Mas aí ele tem que tá perto do scrap e... E ao mesmo tempo da madeira. Aí não dá, né? Aí... Aí... Aí não dá, né? Aí não dá. Vai ter... Por aqui mesmo. Tudo bem. O que a gente quer agilizar... Caraca, o... Ficou, tipo... Caraca, olha as estradas aqui dentro, galera. Tá ficando tudo conectado. Aí tem que colocar mais dois aqui pra trabalhar. Ah, da onde que eu vou tirar esses... Ó, tirar um de cada, vou deixar dois em cada, velho. Certo. Dois. 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 Aham. Agora temos plástico e ferramentas. Coisas que são necessárias em alguns bairros para a produção. Tá. O que tem que fazer? Fischer. Fischer. Pescador, galera. Quer deixar dois passos pra ele, né? Vai, 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 vai. Aí o que tá acontecendo? Bad Ground Type. Ué. Bad Ground Type. Por quê, cara? É um piscador. Tu vai colocar ele aonde? Back of Piscador. Ah, não tem recursos pra construir. Precisa. Scrap 14. Ah, não tem scrap mesmo. Bora aí, filho. Tem como produzir mais? Sete. Tá, agora a gente botou esses aqui do lado. Vou começar, vou construir pra caramba. Não vai ter... Não vai sobrar, velho. Não vai sobrar, filho. Tem que esperar agora coletar. Pronto, consegui colocar agora. Botar piscador também. Não tem uma pessoa suficiente, velho. Olha lá. E tudo ele quer colocar dois? Aí não tem como, né? Tá, os piscadores vão pescar. Nossa, água, reflexo da luz. Nossa. Coisa linda. Coisa linda, galera. A música também tá legal, hein? Water Carrier 4. Tem pessoa suficiente pra botar Water Carrier 4, cara? Pra trazer água? Pra trazer água? Aham. Então, nós precisamos de roupa, né? Não, é uma plantação que ela quer. Uma plantação, minha senhora. Onde que tá o verde? Verde... Ih, longe, hein? Ih... O que aconteceu aqui, meu filho? Ó, dá pra colocar em qualquer lugar, mas... Aí, ó. Mais próximo, mais aqui pra ficar... Nossa, tá longe da base. Ah, tanto faz, cara. Aí. Exatamente onde eu plantei, né? Certo. Temos que colocar a casa também aqui do... Dos caras, né? Aí bota quantos aqui? Build Plantation. Instruct. The Plantation to Layout. Tem que botar um cara pra trabalhar, velho. Cadê? Eita, saving. É o mesmo... Caraca, a mesma coisa que o 1, cara. Ele dá uns sustos aí. Do nada, ele dá um save aí. Voltou. Tá, plantar o quê? Ah... No momento, a gente consegue só plantar fibra. Fibra é... Fibra. Mas se a gente achar mais sementes... Nas pesquisas... Tá. Weaving Mill. Cadê o Weaving Mill? Tá, seria melhor... Colocar aqui perto, né? Já daqui... Pega tecido, já bota ali. Agora. Vou botar aqui mesmo. Não seria bom construir mais casas? Perto. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Industrial aqui, ó. Perto do lado, ó. Aqui fica mais espalhada a nossa comunidade, né? Não fica tudo concentrado no mesmo lugar. Deixa eu ver. Mais. Ó, uma pesquisa desbloqueada. Ah, é o Weavers. Tem que botar o Weavers, cara. Eu esqueço de... Já botei. Tem que botar fazer mais quantas? Cinco, oito. Tá. Vamos... Aqui nos caras aí que estão... Perto da água, perto da floresta. Ué. O que deu aí, rapaz? O que tá faltando aí, meu Deus do céu? Ah, não tem mais tecido. Tem que esperar. Fica pronto o tecido. Tá, eu vou botar mais um no tecido aí, já que é tão importante assim. Mais. Tecido. Tá fabricando ou não tá fabricando? Tá fabricando. Agora sim. Mas vai infinito aí, velho. Como que é esse bagulho? Não tem... Não tem produto, né? Caraca, cara. Beleza. Esse aqui... Ah, não. Vai, vai, vai. Continua, continua. Desculpa. Desculpa que eu parei, não. Vai. Não para, não. Meu Deus. Será que eu demiti o pessoal que tava aí? É. Demiti o pessoal. Botar três pessoas. Vai. Tem que esperar que tá pronto o tecido, né? Tem que produzir daqui. Daqui mandar pra cá. Daqui ele mandar pro estoque. Cinco. Já temos como fazer uma casa. Demorar mais um pouquinho, né? Né, 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 né. Nice. Essa música aí, rapaz. Como que tá indo aqui? Falta, falta, falta tecido, falta tecido. Falta fibra, na verdade. É, eu vou tacar tudo isso, galera. Vai produzir muito mais. 100% agora. As músicas tão legais, hein? Pô, depois de muito tempo saiu o 2, hein, véi? Tá, agora temos bastante tecido. Vamos fazer mais uma casa aqui, né? Dos caras da indústria, né? Indústria. E mais uma... Ah, população mesmo. Ah, não, errei. Que erro foi esse, véi? Era aqui da indústria, véi. E uma aqui, ó. Pronto. Pronto. Já construí bastante casas. Não construí? Aham. Tá, vai ficar grande, vai ficar grande. Temos sete crianças aqui. Vinte e cinco adultos. Se a população aumenta, então a situação de suporte de suporte tem que crescer também. Aparte do jeti, você também pode construir welles que podem pumpar água fora do suporte. Hum... Tem que construir um poço, galera. O que que deu? Plástico tem... Tem tudo, caramba. O que que eu não consigo construir? Proibido, proibido, proibido. Uh, é. Bad ground. Aqui é o pântano, né? E a argila tá aqui, ó. Esse daqui é o pântano. Quantos? Alguém que cuida do... do negócio? É agora? Calma aí, filha. Calma. Calma, calma. Não vai acontecer nada, não. Já vamos dar um jeito. Aí, outro. Dois poços, tá bom? Já pra você ou não? Como que tá a água? Cento e sessenta. Cara, e aqui? Desmontaram tudo? Ainda não, velho. A economia subiu. Será que temos suficiente pra colocar mais três pra pegar água? Mais um pescador. Mais um pra pegar madeira. Não tem. Não tem. Mas tá bom, tá bom. Água e comida já tá bom. Só que a gente tá precisando de depósito, velho. Depósitozinho. Building that produce food. Tá, algum prédio que produza comida, galera. Podia ser mais um pescador aqui, né? Pronto. E pescador e coletor de negócio. Aham. Mas não tem pessoas pra trabalhar. Tá, o que que tu quer? Hum. Tá. Uma cisterna. Uma cisterna. Cisterna é perto da água, né? Pronto. Uma é pra comida. Pra comida eu vou botar aqui, né? Certo. Estamos sem estradas até agora, né? Tem uma material. Material aqui, ó. Pronto. É tipo uma mini comunidade. É o bairro de industrial, bairro da madeira e comida e assim vai, cara. É isso, né? Aham. Ok. Ok, ok. Entendi. Se não tiver depósito... Amazém igual a esse, galera, aí eles vão parar de trabalhar. Tá, o que que é a minha filha? Estrada? Aí, agora vamos começar a falar, cara. Agora a gente começa a conversar. Começa a virar comunidade. De verdade. Olha o tamanho da estrada que eu tô criando. Toma. Toma. Isso aqui é entrada, né? Tá. Agora esse aqui vai vir até... Aqui. Conecta aqui, ó. Pronto. Ih, passou pela cidade. Ih. Deu errado, deu errado. Deu errado, deu errado. Deu errado, deu errado. Tá. Vamos lá de novo. Puxa pra cá, hein. Conecta aqui. Ué, vai, cara. Poxa. Aí, ficou bom? Ué. Como assim? Não conectei nada. Como assim? Não conectei nada, filho? Agora isso tem alguma entrada? Alguma coisa assim, cara? É isso mesmo? Não. Não tô entendendo aí, Fê. Prédios conectados à estrada. Ah, talvez estão fazendo agora? Não fizeram ainda? Ah, parece que tá pronta a estrada. Não tô vendo ninguém construindo a estrada. Poxa. O que tá olhando aí, Fê? Ué, por que que não tá indo? Nossa, do nada. Por que que não tava conectado com a base principal, galera? O que que tu quer? Tree. Pra plantar? Pra plantar árvores. Volta perto, vai. Eles plantam árvores de volta, galera. Cadê? Tree planter. Tree planter. Tree planter. Não tem? Fora esse truque, ó. Mas aí, tinha que construir perto desses caras aqui. Mas tá bom. Tá subindo radiação? Oh, não. Oh, não. Vai. O que que tem que fazer? Fazer carvão, produzir carvão, é isso? Galera, não vai curtir, cara. Esse bagulho tem que afastar da cidade, galera. Se tiver nessa região, eles vão ficar putos. Carvão tem um cheiro ruim. Vou botar uma estrada pra eles, só. Tá. Cadê os trabalhadores? Não entendi. Não entendi. Mas já tem bastante gente cortando a madeira. No bojack. Dá pra colocar cinco? Dá. Tá. Botei. Os caras para fazer comida. Os pescadores. Show. 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 Podia ter uma estrada pra eles, né? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tô com problema de estoque aqui. Da comida. Vamos dar comida. O estoque tá acabando, galera. Tá? Tem muito estoque. Tem muita coisa. E água também? Tá sobrando. Pronto. Vocês vão ter que trazer pra cá. Tô nem aí. Tá. O que que ela falou pra... Ah, tá. Costureiro. 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 Vou botar do lado do material, né? Perto. Igual eles falaram. Bad ground. É igual o primeiro, galera. As técnicas são iguais. Tá. Mas não sei se tem uma pessoa suficiente pra isso. Costureiro, costureiro. Não tem. Vou ter que tirar... Isso aqui do carvão. Tirar um... Tirar um... Tá. Tá chegando a radiação, galera. Lascou. Lascou, lascou, lascou. E já vai pra fazer cemitério, galera. Meu Deus. Mas já? Mas já? Querem construir cemitério? Cadê o coveiro? Nós temos coveiro? Water... Ah, acho que tem bastante água, né? Tá, a pesquisa até agora não vimos, hein, galera. O que que é? Peguei uns por aqui, ó. Isso aqui é todo cemitério, vai. Caraca, o cara tá com... Morreu alguém, cara? Será? Nossa, morreu mesmo, véi. Antigamente, no Dead Zone 1, eles apareciam aqui. Tá. Technology Point. Tá, onde que tem a Technology Point? O que que tem que fazer, véi? Tá chegando chuva. Survive. Nossa, a radiação tá só subindo, véi. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Não, tá descendo, tá descendo. Tá, tecnologia. Tem alguma coisa aqui de tecnologia aí, véi? Cadê do negócio de pesquisa, véi? Não tem nada. Tem que ter remédio também, essas coisas, né? Agora tem carros? Veículos? Hum. Interessantíssimo. Caralho. Sabe por que que eu não gosto de jogar demonstração, galera? Por que eu me lasco depois, eu quero jogar, velho? Quero continuar jogando e não dá. Cadê a pesquisa, véi? A água tá descendo. Dá pra colocar mais? Não dá. Bom, assim que eu nascer um, já vai pra lá, né? O que que é? O estoque tá cheio? Das comidas? Das comidas tá cheio, véi, véi. Tá cheio mesmo. Temos que conseguir um technology point, galera. O que que não tem, véi? Hã? Recursos? Não tem recursos? Tá, como que eu mexo na bandeira? Como que eu mexo na bandeira dele, galera? Antigamente era por aqui mesmo, a gente falava pra ele, ó. Vai buscar aqui, vai buscar ali. Agora eu não sei. Deixa pausar só pra descobrir. Achei aqui, galera, ó. Aqui embaixo. Ó. Acabaram, cortaram todas as árvores aqui, véi. É a árvore que tá... É a madeira que tava faltando. Passamos na radiação. Problema da radiação. Certo. Ah lá. Não me explicou como que pega os pontos de... Pesquisa. Ó. Aqui. Direto aqui mesmo. É ponto de pesquisa. Não temos. Ah, como que faz uma expedição, mano? A expedição tinha um acampamento específico pra ela. Peraí, tem alguma expedição? Não, não tem. Não vi expedição até agora, galera. Aqui é a expedição. Tem que ser na ciência, né? Como que a gente monta a expedição, hein, filho? Tá faltando pessoal, hein? Bom, galera. Era mais pra mostrar pra vocês a demonstração que vai lançar. Joguem aí e me falem nos comentários o que vocês acharam. Eu... Eu tô morrendo agora de vontade de jogar a versão final pra... Me envolver realmente com a cidade. Eu não consigo me envolver com a cidade na demo, galera. Assim... Eu não... Eu sei que vai acabar em algum momento. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal e seja feliz.